Paz galera, paz povo de Deus, muito prazer, meu nome é Anderson E eu queria falar um pouco sobre sonhos frustrados, sonhos que não deram certo Sonhos que, as vezes a gente achou que ia acontecer de uma maneira e não aconteceu Todo mundo já teve um sonho, todo mundo já sonhou com alguma coisa, todo mundo já pensou em ser alguma coisa E as vezes as coisas não aconteceram e a gente se frustrou e deixou o sonho de lado Mas eu quero que você saiba sobre um cara chamado Naman, uma história muito real Uma história que, particularmente, tem muito a ver com o nosso contexto de hoje Porque assim, Naman, cara, era um cara que, ele queria que o profeta fosse lá Ele já tinha tudo planejado, queria que fosse do jeito dele, sem nem ser as mãos E falasse, mano, você tá curado, vai embora E não aconteceu daquela maneira que ele queria que acontecesse E muitas das vezes a gente tem duas opções Ou a gente acredita que vai acontecer de outra maneira Ou a gente se frustra e vai embora E desiste do nosso sonho, sabe E eu quero falar pra você, cara, não desista do seu sonho, sabe Porque muitas das vezes a gente tem uma, aquela impressão que fala assim Meu, da mesma maneira que aconteceu com o vizinho, vai acontecer comigo E não é assim, cara As vezes tem pessoas que vão pro outro estado e vão lá, vende tudo e dá certo Mas tem pessoas que fazem a mesma coisa e não dá certo E as pessoas falam, pô Deus, mas não deu certo, por quê? Por que deu certo com o vizinho e não deu certo comigo? Porque Deus, ele tem um projeto diferente pra sua vida Totalmente diferente do que ele tem pro seu irmão Então assim, Naman, cara, ali A história de Naman, do jeito que ele foi curado Foi algo pra ele ali, entendeu Então é a mesma maneira de Deus Deus tem um projeto diferente pra sua vida, sabe Uma vez me perguntaram qual é o lugar mais rico da Terra E eu não soube responder E essa pessoa respondeu e falou assim Cara, é o cemitério Porque tem muitos sonhos enterrados Muitos projetos, muitos sonhos de Deus ali Que Deus plantou no coração das pessoas E elas não quiseram, não acreditaram Porque não aconteceu da maneira que elas queriam que acontecesse Sabe, não deixe seu sonho ser mais um desses lá, sabe Eu era um cara muito frustrado Tive muitos sonhos E não deram certo Eu falei, cara, mas por que não deu certo? Mas porque eu queria que acontecesse da mesma maneira Que aconteceu com outras pessoas E quando a gente entende que o propósito de Deus É diferente pras nossas vidas Cara, vai em frente Não desista dos seus sonhos Não ache que seus sonhos é iguais E vai ter que acontecer da mesma maneira Porque Deus, ele tem um projeto diferente pra mim E pra você Tá, então cara Se você gostou desse vídeo Compartilha, se inscreva Mas principalmente Não deixe de sonhar Sabe Deus, ele tem um projeto Tremendo na sua vida E eu tenho certeza Que seu sonho vai se realizar Tá bom É isso aí Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo